E o malvadão faz mais uma vítima. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Flamengo meteu 5, Chicó. Vai voltar a meter P.A. em todo mundo. Tá na cola do Fluminense. Já, já passa. E a peia começou logo cedo. Bola na muleira de Gustavo Henrique pra fazer 1x0. E era pra ter sido mais, porque o urubu perdeu o gol demais, João. Olha esse de Gabi Poker. Tava sozinho. Teve ataque do Nova Iguaçu? Teve. Mas foi meio que num ter. Agora se liga onde esse frechado botou essa bola, João. Eita, eita, eita. E esse gol que o carequinha perdeu? Ele botou cabelo, Chicó. Ficou todinho um giro. Ai, Brasil! Encontrei, meu irmão. Que maravilha! Nova Iguaçu tava vivo e fez Hugo fazer duas defesas. E essa outra que tava mais difícil que varrer escada de baixo pra cima. Agora foi o lance do pênalti. Bola cruzada na área e bate na mão do infeliz do zagueiro. Não precisou nem de VAR. E quem vai nela? Gabi Poker. Faz mais um pro urubu. Tá quanto, João? Perdi as contas. 3x0. E faltava um dele. Pedro Queixada faz um quarto. Ei, Nova Iguaçu. Vida difícil. E pra fechar a cipuada, depois de um ano sem fazer gol, Diego faz o quinto. E a torcida grita. Uhul, Nova Iguaçu! Ah! Ah! Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com uma resenha da goleada do Flamengo sobre o Boa Vista. Ficou sensacional! Clique aí!